Você sabe como se sente? A noite é minha velha. Eu vou te contar sobre o jogo, mas eu vou te contar com o jogo, mas eu vou te contar com o jogo. Ok... Olha... Não... Tem um Goblin... Muito bem, Goblin... O... O... O que é? O que é? O que é? Amém. Ah, se você vai nos atrasar? Não, eu não senti um, não, eu não senti mais nada. Nossa, não senti mais nada. Quis que eu quero que tivesse feito? Deu, tui? Não, eu fui a melhorar. Que mais um atraso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, sim. Vamos afetar eles. Agora vamos lá. Aham, aham. Ver ó. E isso. Ahn. Ahn, sim. Que coitado lento? é o seu cão 2, 3, 4, 5 O que ele é? E ai dê que eu sou a paz, dama? Se zva, eu te digo, eu acho. Eu não sei, dama. Se não é que eu estou indo, não é? Qual é a primeira coisa? Beleza, é americana? Então é traça, por aí. Não, 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 não. kohala tá amarrat a a a a a a a o 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 o. que é isso aí? o 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 3 4 5 5 5 É o meu caleco! Qual é o meu caleco? O que é o Jaxo? O que é isso? Rock solid. Chope o meu que, filtrava. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.